Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Ticlaudio. Hoje nós vamos estudar um assunto super interessante, principalmente para você que vai fazer prova de Enem, vestibular ou então concurso público, mas na verdade serve para todos os interessados. Vamos lá? Nós vamos estudar sobre as palavras homófonas. Você já ouviu falar em palavras homófonas? Para quem não sabe, palavras homófonas são aquelas que possuem sonoridade igual, com significados diferentes e também escrita diferente, ou seja, possui sonoridade igual, com significado e escritas diferentes. Vamos lá então? Olha, nós temos aqui a palavra apressar, com dois S, que significa tornar mais rápido. E temos a palavra apressar, com C cedilha, que significa definir o preço. Então são duas palavras que se pronuncia igualmente, mas tem escritas e significados diferentes. Então eu vou apresentar aqui alguns pares de palavras nesse sentido. aqui nós temos a palavra arrochar, com CH, que significa apertar com força. E temos aqui arrochar, com X, que significa tornar roxo. Essa outra aqui, olha, presta atenção, brocha, com CH, significa prego ou taxa. E brocha, com X, significa pincel grande, certo? Vamos dar continuidade. Nós temos aqui, olha, caçar, com C cedilha, que significa perseguir, capturar. E temos caçar, com dois S, que significa anular ou invalidar. Aqui nós temos caçar, com L, com L, que significa líquido doce. E temos cauda, com U, que significa rabo. Aqui nós temos serração, com C, que significa neblina densa. E temos serração, com S, que significa ato de cortar com serras. Aqui nós temos serração, com C, que significa fechar, terminar. E aqui nós temos cheque, com CH, que significa documento para pagamento. E temos cheque, com X, que significa chefe muçulmano. Aqui nós temos a palavra cinto, com C, que é acessório para calças. E temos cinto, com S, que é um verbo, do verbo sentir. Já aqui nós temos conselho, com C, que significa município. E temos conselho, com S, que significa sugestão. Já aqui nós temos extrato, com X, que é um registro bancário. Ou também pode ser polpa, polpa de fruta, né? Já aqui nós temos extrato, com S, que significa camada. Aqui nós temos a palavra nós, com S, e o acento agudo no O, que significa pronome pessoal. E logo aqui nós temos nós, com Z, que significa fruto da nogueira. Continuando aqui, nós temos a palavra passo, com dois S, que significa passada, etapa, verbo passar. Já aqui nós temos passo, com C cedilha, que significa palácio. Já aqui nós temos a palavra sena, com S, que significa loteria, né? É algo relacionado à loteria. E nós temos sena, com C, que é o mesmo que cenário. Aqui nós temos taxado, com CH, que significa classificado ou considerado. E temos taxado, com X, que significa tributado ou tabelado. E por último, nós temos vaso, com S, que é o mesmo que recipiente. E temos vaso, com Z, que é do verbo vazar. Então, nós terminamos de ver aí algumas palavras homófonas. Como eu falei, palavras homófonas são aquelas que é igual na pronúncia, mas são diferentes na escrita e também no significado. E aí, você gostou? Não esqueça de deixar o vosso like, compartilhar esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, fazer parte dessa aula virtual. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aí no campo democrático, aí embaixo, nos comentários, tá bom? Sugestões de vídeo, qual é a sua dúvida, o que você está precisando aprender. Porque dependendo aí da demanda, eu posso estar fazendo aqui um vídeo exclusivo para você, para tirar a sua dúvida, tá bom? Eu quero aqui agradecer muitíssimo você que assiste os vídeos sem pular os anúncios. Você não tem ideia do quanto você está ajudando este canal e está me estimulando a produzir novos vídeos para você. Um abraço, que Deus venha abençoar você e sua família, e que ele venha realizar todos os seus bons projetos. Amém?